Olá você, essa semana aqui nas crônicas de fé e afeto destacamos o tema responsabilidade afetiva. Em qualquer relacionamento um dos maiores inimigos da responsabilidade afetiva é o excesso de individualismo. Você deve deixar de ser uma pessoa única por um relacionamento? Certamente não, porém há uma linha que separa individualidade de egoísmo. Ter um relacionamento com uma outra pessoa exige um sair de ser, importar-se com o outro. Todo relacionamento se mantém com base em acordos mútuos, em que um abre mão de um pouco de sua liberdade para que o relacionamento aconteça. Entendeu agora o que é responsabilidade afetiva e por que ela é tão importante? Ter respeito pelas próprias emoções, pelas emoções do outro é essencial, não apenas para o tema felicidade, mas para uma maturidade existencial. Agradeço a você que nos acompanhou essa semana todinha. Quer enviar sugestões de assuntos? É só enviar no Instagram Padre Elias Souza. E até a próxima semana. Fé e afeto sempre! Tchau! 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 Tchau!